Música Tem, 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 tem Clare é aberto igual a esse não tem Clare é aberto igual a esse não tem Quer ficar com dente fraco? Pra se perguntar Quer ficar com dente fraco? Pra se perguntar Quer ficar com dente fraco? Pra se perguntar I'll be waiting for love Waiting for us To come around Música 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 Música